O que me marcou durante toda a minha trajetória enquanto estudante no CERTA foi o CERTA proporcionar esse resgate da ancestralidade. Então, a partir da minha imersão, da minha entrega total ao curso e à natureza, eu pude reviver a minha infância e ter muito forte a memória afetiva do meu avô, o qual hoje é minha inspiração. Existe um sentimento de gratidão muito forte a esse espaço, a essa energia que nos acolhe todos os dias e que nos ensina e nos provoca essa evolução enquanto ser humano e esse aprendizado que é constante e que é diário. Sou grata por fazer parte dessa história. Estou aqui desde 2009, sou colaboradora do CERTA e o CERTA nos transforma a cada dia. Durante esse período, eu cursei duas graduações, onde eu adquiri experiências e compartilho. Aqui, nós somos educador e educando. A cada dia, o CERTA nos transforma, trazendo energia. A minha história com o CERTA, a princípio, eu abordo a fé e o cuidado de Deus para comigo, um cuidado muito especial na minha vida. Muitas vezes eu não entendo, mas Deus tem cuidado de uma forma especial. O CERTA na minha vida, ele trouxe momentos muito bons e assim, contribuiu bastante e tem contribuído na minha formação acadêmica, na minha formação como pessoa, fortaleceu a minha formação como pessoa no processo da escuta, no processo da compreensão, do olhar, de entender. Então, o CERTA agregou valores, fortaleceu os meus valores. Me tornou uma mulher com mais autonomia. Tive meus filhos, criei meus filhos com o que o CERTA me proporcionou. E assim, é muito gratificante poder fazer parte dessa história. O CERTA foi muito positivo na minha vida. Foram momentos bons, maravilhosos que eu tive, que contribuiu muito para a minha formação, para a minha ascensão pessoal e profissional hoje em dia. Eu fico muito orgulhoso, muito contente de bater no peito com a maior gratidão de que eu fiz parte, de praticamente um terço dessa existência do CERTA aí, contribuindo de alguma forma. Tenho a maior gratidão pelos amigos que conquistei e até hoje ainda a gente se comunica, a gente conta uma história, lembra de um passado bom, lembra de algumas gargalhadas na hora do almoço. Então, esses momentos foram muito positivos, muito positivos e eu trago isso até hoje na minha vida. Continue com essa contribuição para a sociedade, que existem muitas vidas transformadas através do CERTA.